Porque na verdade é sobre isso, eu queria falar sobre os impostos de novo, que você gosta de falar de banca. Tem alguma outra sugestão que você fez à Presidente de Roma, que você está esperando que ela aceite? Fiz, olha, e com muita satisfação verifiquei, recente no Senado a discussão do senador Maldani, do Estado de Santa Catarina, do PMDB de Santa Catarina, focando exatamente aquele ponto que nós levamos para a nossa Presidente de Roma. Ou seja, vamos criar o Ministério da Defesa Civil contra as calamidades públicas. Rony, o Brasil e o mundo todo passam por transformações topoclimáticas incríveis. Mas não já tem um Ministério de Estânio? Não, não temos. Nós temos Ministérios de Estânio. Nós queremos concentrar num só Ministério, as ações e articulações, visando prevenção antes dos desastres e calamidades e o pós. Porque nós temos o que hoje? O Ministério da Integração, que trata de uma parte. Nós temos o Ministério da Cidade, que cuida também. Todos cuidam um pouquinho, mas ninguém cuida de tudo. Essa desarticulação que permitiu exatamente, aqui em janeiro, quando morreram mais de mil pessoas, mais de mil brasileiros na Serra do Mar, na Serra de Petrópolis, mais precisamente Petrópolis, Terezópolis e Friburgo, aí foi lá a nossa Presidente. Depois foi o nosso Ministro, Fernando Pizerra, da Integração, e lá nada saiu que não seja o quê? Uma proposta de, no futuro, levarmos para o povo casas, comida, alimentação. Gente, as pessoas estão passando fome, né? Estão fazendo a vida. Nesse momento, algo fácil, continuo fazendo, mesmo por quê? Embora a nossa Presidente foi lá, efetivamente, esteve. Mas é melhor que não fome. Mas as ações perpetradas, neste momento, foram inócuas naquele momento. Porque as casas que, naturalmente, ela prometeu, através do Ministério da Integração, só serão feitas para o futuro, né? Foram dadas, ali, a mais de 500 famílias, não sei quantas, roupas e tudo, provenientes do Brasil todo. E, então, somente deram o quê? O chamado seguro aluguel. Isso é muito pouco. Eu vi, no caso, Rony, lá, uma entrevista de uma senhora que havia perdido, né? Eu vi na televisão, 17 parênteses. E ficou sem documento, sem casa, sem comida. O que é que o Ministério pode chegar lá e falar para ele? Olha, minha senhora, daqui a um ano, eu vou dar uma casa para a senhora? Se eu fosse fazer um ministro, né? Hoje, das calamidades, chegava lá e fingia, minha senhora, eu enterro os seus mortos aqui agora, porque o Governo Federal vai pagar. Olha, nós vamos pagar uma pensão para a senhora a partir de hoje, imediatamente, durante tanto tempo. A sua casa, nós vamos construir, enquanto isso, vai morar ali, olha. Ali ou lá. Tem que ter uma atitude imediata, porque o seguro calamidade, as calamidades que ocorrem, tem que ter socorro. Lá no Japão fizeram isso. O Brasil tem que ter essa consciência, gente, de sacrificar-se para os seus que estão em situação ruim, naquele momento. Não adianta fazer sacrifício para o futuro. Então, nós temos enchentes no Amazonas o ano todo. Nós temos seca no Nordeste o ano todo. Tufão e Santa Catarina, que não tínhamos. Nós temos aqui em São Paulo, cheios o tempo todo. Então, é necessário termos essa consciência em definitivo. Temos que criar um ministério que cuide da prevenção. Nós temos aí que comprar radares, nós temos que comprar todo tipo de satélites. O Brasil tem dinheiro para isso. E em que estágio está essa ideia? Essa ideia está a ser discutida pelo Senado, embora eu já levei para o Executivo. Duas ou duas oportunidades. Passar por tanta gente suíça na decisão que o presidente pode fazer e pronto, deveria. Bom, e para mim já deveria ter feito. Porque dia 4 de janeiro, Rony, eu estive com o ministro Pimentel, que é um dos amigos mais chegados na nossa presidência. Um homem, inclusive, de estilo e de força, inclusive, poderia ter até sido ocupado, não no lugar do Kevin Palocci. Aliás, seria até muito bem colocado, mesmo porque o nosso presidente tem muita afeição por uma pessoa com aquele estilo, com aquela força. O Fernando Pimentel é muito eficiente, hoje está ministro da Indústria e do Comércio. Quem sabe essa crise teria sido evitada. Eu tenho certeza que o ministro levou para ela essa ideia. Ele falou que ia levar. Fidel, a sua ideia é tão boa que eu vou levar para a nossa presidente. E também, como faço parte do Conselho Político, levei verbalmente essa proposição, essa proposição no mês de abril. Eu acho que ela está sensível a essa proposição, tanto assim que o Senado já discute. Ela falou, Fidel, seria interessante que você levasse também para o Congresso essa ideia. Eu levei, tanto assim que está sendo discutida. E espero que sejam adotados no ministério. Estou aqui com isso, querendo fazer carreira, para que eu seja o ministro. Mas, naturalmente, a ideia, esse conceito, ninguém pode tirar de mim.